Anto Mala é o novo presidente do Peru. O candidato nacionalista ganhou as eleições neste domingo em uma disputa acirrada. Com quase 90% das urnas apuradas, a diferença para Keiko Fujimori era de cerca de 3 pontos percentuais. A alegria da vitória invadiu a Praça 2 de Maio em Lima. Pouco antes de fechar as urnas, milhares de simpatizantes já haviam começado a se reunir para comemorar a notícia. Diante desta multidão, o novo presidente do Peru, Oianta Omala, respondeu aos cantos dos participantes. Oianta agradeceu ao povo pelo apoio e falou sobre o futuro governo. Chegamos com sucesso ao fim de uma campanha, ganhamos as eleições nacionais no Peru e vamos instaurar um governo de unidade nacional. Oianta Omala voltou a dizer que vai transformar o país redistribuindo o crescimento econômico para o povo. Vamos continuar as coisas boas que já foram feitas, vamos corrigir as ruins e vamos fazer a transformação, fazendo com que esse crescimento econômico se traduza em políticas reais que resolvam o problema da aposentadoria, da saúde, da educação, da infraestrutura, de segurança e lutando, não favorecendo a corrupção e os corruptos. O Malas se comprometeu em promover a unidade latino-americana. Vamos trabalhar a política internacional, as relações internacionais, tentando afirmar o Peru como um país que busca a unidade latino-americana, em toda a região latino-americana. Vamos buscar relações de irmandade com cada povo da região. O nacionalista Omala ganhou nas regiões andinas e amazônicas, as menos favorecidas pelo crescimento econômico, e avançou significativamente no litoral. Ainda falta contar os votos das áreas rurais, onde se prevê que Omala tenha maior apoio do que a candidata Keiko Fujimori.